Música Aconteceu em Cianorte a primeira etapa do campeonato paranaense de handebol em cadeiras de rodas. Enquadra seis equipes representando os municípios de Cascavel, Maringá, Toledo, Francisco Beltrão, São Miguel do Iguaçu e Cianorte. Na verdade Cianorte já ficou famosa por atender bem os atletas do handebol em cadeira de rodas. Nós temos uma estrutura legal, nosso município tem acessibilidade, então eles gostam de vir para cá. Para nós é uma honra simplesmente convidá-los, nós não temos a dificuldade de fazer a competição, nós só convidamos e a estrutura já está toda montada, então fica muito fácil para nós. A competição não tem nada do coitadinho, as pessoas que não conhecem tendem a imaginar que é uma competição lenta, que não tem briga, que os árbitros de vez em quando não são ofendidos como qualquer outro esporte, nada disso. Aqui é competição, é rendimento, o objetivo é ganhar, então acabou essa limitação, dentro de quadra não tem limitação. Uma oportunidade para reunir, além dos admiradores da modalidade, familiares de atletas. E aí geralmente alguém traz a esposa, o filho, para prestigiar, porque é importante na verdade, é uma etapa na vida dos atletas que é muito importante, que eles gostam de dividir com famílias e os amigos. A disputa entre as equipes mostrou a força de vontade de atletas que por algum motivo apresentam deficiência física, o que não impede de praticar esportes e outras atividades. Nós brincamos e falamos que é uma vírgula na história da vida, a deficiência física hoje ela pode ser congênita, o indivíduo nasce com ela ou ela pode ser adquirida. Infelizmente nós temos um índice no Brasil de acidente muito grande, então muitas pessoas têm a deficiência através do acidente automobilístico ou então com arma de fogo. E aí às vezes acha que é o ponto final, na verdade é só uma vírgula e aí o esporte mostra que a competência continua, que a capacidade continua, ou às vezes até encontramos outras potencialidades na pessoa que ela só pode explorar por conta da deficiência física. A próxima etapa da competição será realizada em outro município. A data e o local ainda não foram definidos pela Federação Paranaense. Nós estamos na disputa, nosso principal adversário é o município de Toledo e o primeiro jogo foi contra eles, nós perdemos de um gol de diferença. Então nós continuamos na disputa, nós vamos classificar e torcendo para encontrar Toledo na final de novo, porque daí acho que não vai dar para eles mais. Legenda Adriana Zanotto